Três mentiras que o Tarcísio anda contando por aí sobre a privatização da Sabesp. Primeiro, ele diz, a conta vai baixar. Mentira! Vamos pegar, e aqui é, ó, preto no branco. Vamos pegar os dados. Onde privatizou, a conta aumentou. Pega o Rio de Janeiro, que privatizou a CEDAI. A tarifa social do Rio de Janeiro, que é aquela tarifa pra pessoas mais vulneráveis, que estão no Bolsa Família, desempregadas, era de R$ 22,00, como é a da Sabesp hoje. Depois da privatização, foi pra R$ 45,00. A tarifa comum também subiu. Pega uma outra capital brasileira que privatizou a água e a coleta e tratamento de esgoto. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A tarifa social aumentou mais de 140% em relação ao que é a da Sabesp. E a comum, mais de 80%. Onde privatizou, a tarifa aumentou. E até tem uma coisa que é importante todo mundo saber. Pega Berlim, Paris, Buenos Aires, La Paz, tantas outras grandes cidades mundiais. Todas elas privatizaram a água há uns 10, 20 anos atrás. E todas elas reestatizaram depois, porque as tarifas ficaram caras pra caramba e as empresas privadas não cumpriram com o investimento. Tarcígio, essa primeira mentira já foi. Segunda mentira do Tarcígio pra privatizar a Sabesp. Ele diz que a análise foi técnica. Que foi contratada uma consultoria do Banco Mundial, a IFC, e que fez um relatório robusto, baseado em dados, de que a Sabesp deveria ser privatizada. E esse relatório foi o que foi utilizado pra privatizar a Sabesp. Bom, é verdade que esse relatório existe. O que ele deixa de contar é o seguinte. Que quando o governo do estado de São Paulo contratou a IFC pra fazer o relatório, nos termos do contrato, ainda bem, nos termos, não é o Boulos tá achando que é, não. Tá lá, escrito. Se a IFC concluísse no relatório técnico dela que a Sabesp não deveria ser privatizada, ela receberia 8 milhões pelo serviço. Se a IFC concluísse no relatório técnico dela que a Sabesp deveria ser privatizada, ela receberia, como recebeu, 45 milhões de reais. Deu pra pegar, gente? Isso é crime! Nós entramos na justiça, colocando esse argumento pra dizer, não dá. Essa privatização, esse estudo tem que ser refeito, aí sim de uma forma técnica, e até lá não pode privatizar, tem que ser anulada. É mentira esse argumento técnico pelo que eu acabei de dizer pra vocês. E a terceira, gente, que sai da boca dele, de muitos colunistas de jornal e tal, quando privatiza o saneamento, vai universalizar o serviço. Uma empresa pública é incapaz de garantir coleta e tratamento de esgoto pra todas as pessoas. Por isso que é importante privatizar. Isso é o que eles dizem e usam isso pra Sabesp. Vamos aos dados. Dos 375 municípios que a Sabesp atende, 310 já tem saneamento universalizado. E os outros 65, em sua maioria, já existe um contrato da Sabesp com a Prefeitura, prevendo universalização até 2029. Quatro anos antes do prazo estabelecido pelo marco de saneamento. É lógico, pode ter empresa pública em algum lugar que não cumpre. Agora, a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento da América Latina é exemplar no trabalho de universalização do saneamento. É mentira! Gente, não é por nenhuma dessas razões que eles querem vender Sabesp. que eles querem vender Sabesp.